Você vai acompanhar agora o depoimento do vereador Dr. Newton. Ele assume o segundo mandato este ano e já trabalhou como gerente regional de saúde dos distritos Norte e Venda Nova. Ele é mais um parlamentar que participa da série aqui no Jornal da Câmara que apresenta os novos vereadores. Bom, eu sou médico ginecologista, médico concursado da prefeitura, fui diretor de saúde de duas regionais da prefeitura antes de disputar a eleição. Fui eleito pela primeira vez em 2012, cumpri o primeiro mandato, estive por um ano e meio à frente da presidência da Comissão de Saúde e Saneamento. E nesses dois últimos anos eu sou membro da mesa diretora da Câmara, primeiro secretário da mesa. E tive uma atuação muito voltada na área da saúde, buscando melhorias na saúde de Belo Horizonte e também na defesa do servidor público do município. E nesse segundo mandato eu pretendo dar continuidade a esse trabalho, discutindo as questões de saúde, buscando realmente uma melhoria na saúde.